Quando eu oro, tu falas pra mim Quando eu oro, tu abres pra mim Quando eu oro, tu passas pra mim Quando eu oro, tu abres os céus E mostras o escondido pra mim Quando eu oro, tu me mudas Quando eu oro, tu me transformas Então eu vou orar, eu vou orarei Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orarei, eu vou orar Porque quando eu oro, tu te revelas pra mim Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orarei, eu vou orar Porque quando eu oro, tu te revelas pra mim Tô chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo O que você tá passando E mandou-te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Que se aí vai levantar E onde colocar as mãos eu vou orar E onde colocar as mãos eu vou orar E mandou-te falar Que ele está cuidando Eu vou orar, eu vou orar Senhor, eu fico Just use me now Eu sou ouro 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh